Fala aí, meu pequeno gafanhoto. Luciano Matos na área sobre o concurso Polícia Penal da Bahia. Tenha certeza absoluta que o concurso está mais perto, está mais próximo do que nunca. Muita gente comentando, ah, Luciano, tem prévisão orçamentária desde o ano passado. É verdade, prévisão orçamentária em 2022, me parece que teve em 2021 também. E não tivemos aí concurso Polícia Penal da Bahia, o antigo agente penitenciário. Só que agora a coisa está andando. Digamos que 2022 barra 2023, os dois anos aí de concurso público da segurança pública do Estado da Bahia. Por quê? Em 2022 tivemos aí Polícia Militar, pelo menos é de tal, foi de 2022. Polícia Civil, pelo menos é de tal, de 2022 também, não é isso? Final de 2022. Polícia Técnica, a Politec aí, né, para perito criminal, perito técnico. CFO PMBA também, Corpo de Bombeiro Militar, PMBA, já saiu. E qual foi o único concurso da segurança pública que não saiu ainda, que não foi publicado? Polícia Penal da Bahia. E agora, tudo leva a crer que vai sair, né, é de tal, em breve aí, digamos que nos próximos dias, é isso? Nas próximas semanas, para falar assim, né? Ah, Luciano, impossível ir nas próximas semanas, porque tem que ser publicado a licitação da banca, né? Escolha da banca, então o governador tem que autorizar, né? A princípio, isso já foi feita a solicitação da pasta aí, né, da Secretaria da Administração Penitenciária para o governador. Solicitação aí de um novo certame. O governador tem que autorizar, autorizando escolha da banca, aí é demorado, né, porque tem licitação negativa, né? Às vezes é bem rápido, assim como aconteceu na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Técnica, né? Dispensa de licitação. Rapidão ali, o edital é publicado e isso acontece, isso pode acontecer. Então, o edital da Polícia Penal da Bahia está mais próximo do que nunca e uma notícia importante aqui também. Pessoal, verifique sua inscrição no botãozão vermelho, clique aí no gostinho para dar uma moral aqui. Aqui é o maior canal desse nicho do Estado da Bahia, um dos maiores do Brasil, então se liga aí, né? Me siga também no Instagram, arroba Luciano Matos, 19 links importantes aqui, ó, para a sua aprovação no concurso. Então, dê uma olhada aí, fixo nos comentários e abaixo na descrição. Vamos lá, né? Qual a notícia aqui, ó? O secretário da Administração Penitenciária, né, anuncia que Bahia terá concurso para a Polícia Penal, né? Ah, Luciano, notícia antiga, né? Olha aqui, ó, 25 de 5 de 2023, né? À noite ainda, 9h20, quinta-feira agora, quinta-feira passada, né? O secretário anunciou isso. Vamos lá, né? Qual foi? O que ele falou aqui, ó? O secretário José Antônio anunciou nessa quinta-feira que o governador Jerônimo vai homologar, falou, né, nesses termos aí, homologar o edital de concurso público para a Polícia Penal baiana. Provavelmente ele quis dizer, né, que o governador deve autorizar, né, acredito que seja a próxima etapa, acredito que a próxima etapa seja essa, a autorização do concurso aí, depois da autorização, escolha da banca, publicação do edital e bola pra frente, né? Então, de acordo com o chefe da pasta, né, que é a Secretaria da Administração Penitenciária, serão ofertadas mais de 800 vagas aí só de cadastro de reservas. Então, ele falou aqui, ó, tá entre aspas aqui, ó, né, abre aspas. Está na mesa do governador o próximo concurso público. Nós só não fizemos ainda porque estamos nessa transição de agente penitenciário para a Polícia Penal, né? Então, agora foi atualizada aí, está na legislação, está tudo certo, no histórico da Bahia, né, a nomenclatura Polícia Penal, está tudo... Porque antigamente era o quê? A Constituição teve essa mudança na Constituição, Polícia Penal, artigo 144 da Constituição, e a Bahia, o último Estado aí, a atualizar, digamos assim, a nomenclatura Polícia Penal ou Policial Penal. Então, ainda se usava muito agente penitenciário, mesmo estando na Constituição, Polícia Penal, né? Então, eu vejo mais como uma atualização. Agora está tudo certo, Polícia Penal, carreira instituída, né, no Estado da Bahia. Acredito que foi o último Estado aí a instituir essa carreira da Polícia Penal. Mas o governador Jerônimo logo homologará e mandará publicar o edital, né? Provavelmente autorizará aí o concurso. Primeiramente, serão 287 vagas, seguidas de mais de 800 vagas de cadastro de reservas, fecha aspas, né? Afirmou aí. Então, só por essa fala aqui do secretário, né? Teremos o quê? 800 vagas para cadastro de reservas e mais aí 287 vagas diretas, né? Totalizando aí 1.087 vagas, né? Falou mais de 800 de cadastro de reservas, então, mais de 1.087 vagas. Então, existe essa possibilidade, né? Segundo a própria fala do secretário aí de administração penitenciária do Estado da Bahia, né? Concurso Polícia Penal, mais de 1.000 vagas. Podemos dizer assim, né? Quase 300 vagas diretas aí para contratação imediata, né? E mais de 800 para cadastro de reservas. O anúncio do secretário veio após a Assembleia Legislativa da Bahia aprovar na última terça-feira a PEC que cria a Polícia Penal na Bahia, né? Que é o que eu comentei agora aí. O líder da pasta comentou ainda sobre o anúncio, sobre a regulamentação da profissão nas penitenciárias baianas. Esses profissionais exerciam na condição de agente penitenciário, mas hoje, né? Só que se você observar o Instagram da Secretaria de Segurança Pública, né? Tem postagem lá oficial da viatura antes dessa aprovação da PEC, né? Com o nome lá, Polícia Penal da Bahia, né? Então é por isso que eu falo. Foi mais uma atualização do que a Constituição já estava prevendo, né? Então por isso nós vamos ter agora, olha aqui, por isso nós vamos ter agora nosso próprio policiamento que fará rondas perimetrais, custódias e transferências de presos. Então muito bacana, lógico, né? Até porque muitos policiais militares aí atuam nos presídios, realmente. Então, continuo falando aqui. Nós vamos, não vamos mais depender da Polícia Militar, principalmente nas guaritas. A Polícia Militar volta para a rua e nós faremos toda a segurança do perímetro prisional. Observou José Antônio, né? Provavelmente José Antônio é o quê? Um policial penal? Não, na verdade é o secretário, né? Então o que importa aqui, o que ficou certo dessa informação é que teremos o concurso aí, Polícia Penal da Bahia. Só está dependendo do governador autorizar o certame aí, escolha da banca para aplicação e você acredita em qual banca? FCC aplicou PMBA, né? Polícia Civil foi o quê? Polícia Civil foi FCC também? Não me recordo. Comenta aqui, Polícia Civil, Luciano. Vunesp não foi. Vunesp foi o concurso da Polícia Civil de 2018, né? O de 2013 foi a CESP-UNB. Acho que foi IBFC, né? O último da Polícia Civil. Comente aqui se eu estiver equivocado. Qual banca você acredita que será organizadora aí para aplicação do concurso Polícia Penal da Bahia? Uma coisa é certa. Está mais próximo do que nunca. Está beleza, Checha Lento? Clique aí no gostinho, inscreva-se no canal e siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19, forte abraço, tamo junto e até a próxima.